A briga aconteceu na Rua Industrial, resultando da morte de Eduardo Henrique Medeiros com apenas 24 anos. O suspeito preso, acusado da morte de Eduardo, continua negando a autoria. Destaca o delegado Helder Lauria, chefe da 5ª Subdivisão Policial. No final de semana tivemos essa situação aqui no bairro Industrial. Uma pessoa acabou sendo ferida por arma branca. Havia uma confusão, uma briga num bar entre várias pessoas. E um deles acabou falecendo após ser alvejado por uma arma branca. O delegado de plantão resolveu fazer o flagrante de um conduzido que a PM apresentou aqui na delegacia. Porém, em interrogatório, ele fala que realmente estava nessa briga, mas não esfaqueou a vítima. Então, nós estamos investigando ainda para ver se essa versão é verídica ou não. Até porque, como havia outras pessoas no local, nós temos que ouvi-las. Ele nega a autoria, mas também não indica quem teria sido o responsável. Sim, ele nega que tenha dado a facada, mas ele não fala quem teria feito. Mas ele assume que realmente estava em luta corporal com a vítima.